Oi pessoal! Olá pessoal, que acham de passar um dia incrível pela cidade de Ponta Grossa que fica apenas a 115 km de Curitiba e que é rica em belezas naturais? A primeira atração é o Buraco do Padre, a gente pagou 45 reais por pessoa, a meia entrada é 24, se quiser dá para agendar o ingresso para não pegar fila ou se não comprar na própria entrada o ingresso. É um lugar muito bonito que vale a pena visitar e passar o dia todo, tem lanchonete, também neste lugar tem a Fenda da Freira que é outra atração que pode ser aproveitado, porém como nós não compramos com antecedência não conseguimos ingresso, por isso deixamos a dica, entre no site e faça uma reserva com antecedência para não perder nenhuma das atrações ofertadas por este parque. Música 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 O segundo lugar é o Campo e Cachoeira da Mariquinha, outro lugar incrível para se conhecer, nós pagamos 25 reais por pessoa e para acampar custa 40 reais a diária. A atração principal é a cachoeira com 30 metros de altura, tem um mirante para ver o pôr do sol e tem um cânion também. No local tem lanchonete e o horário de funcionamento é da terça a domingo e feriado das 9 às 19 horas. Música 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 A terceira atração do dia é o Camping Rio San Jorge, onde encontra-se uma das cachoeiras mais lindas de toda a região. Que é o Salto Rio San Jorge. A visitação custa R$ 25,00 e o Camping R$ 50,00 por pessoa. O local conta com vários postos para tomar banho, tem várias cachoeiras pequenas e a principal que é a do Rio San Jorge. Quando nós fomos o pessoal estava fazendo o rapel e pelo que vimos era R$ 150,00 para descer a vontade o dia inteiro no rapel. Um lugar muito lindo, várias cachoeiras encantadoras e onde tem essa cachoeira maior que chama muita atenção de todos os visitantes. Continue viajando com a gente para mais aventuras, então se inscreva no nosso canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. E sigam também a nossa página no Instagram, onde postamos semanalmente muitas dicas de lugares próximos e de fácil acesso. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!